MÚSICA 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 Pega lá, seu dinheiro pra ele, a Paula disse que você tava gelado no 15P É saca, né? MÚSICA 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 Vamos lá, tudo ok, vai subir placar de 15 Pessoal, vamos tomar cuidado aí, preste atenção aí, ó Vai largar MÚSICA Tá tudo preparado, vem comigo, Russas Vem comigo, circuito, rapinho Sobe 15, sobe 15, largou Largo, largou, largou Categoria, pra iniciante da pista, vem comigo, Russas O Maicon Klois vem à frente e veja o bolinho, só que vem por cima da pila Vem dentro do ritmo da prova, Maicon Klois O piloto da bateria é na São José Vem dentro das bolas, ele vem perto Falta que um minuto até 10 O pega vai sem te arrepiar Gatatau é quarto Maicon Klois vem ditando o ritmo da prova, que não tá vindo Vem dentro Vem dentro Vem dentro Vem dentro Vem dentro Vem dentro Gato vem na quinta posição Maicon Klois vem dentro e puxando cliga Campo . . . . . . Vai contorando, vem pra entrada do S, agora vai com o Clóis. Não vai com a terra, só desferida, não vem com chumarquinha. Perdido no ritmo da prova, agora é pra iniciante, é final. Não vem, vai com o Clóis, pra abrir mais uma. Passa, vai com o Clóis. Na volta, vem com o Clóis, vai com o Clóis. Já vai ali, eu tô ali pra cuntar, vai com o Clóis, vai com o Clóis. Vai com o Clóis, tá com o Clóis, tá com o Clóis, tá com o Clóis. Um torno ali, mais um S. Uma força na chica da praia, vem com o clóis, tá com o Clóis, sem que saia de volta apenas, tá com o Clóis, o campeão. Um torno ali, o S. Tá letrando de volta pra ele, vem pra entrada do clú, vamos agora, a gente tá com o Clóis de novo. Abra mais uma, topa na frente, Michael Groy, é pra deneração de José na frente. Michael Groy, abre mais uma. Pedro, tá com o clóis, tá com o clóis, vai com o clóis, vai com o clóis, vai com o clóis em voa no barulho, e o sol vai com o clóis. Um torno ali, vai atirar no Michael Groy, não pode errar. Como o rei tenta não chegar, vem da cola, vem de novo, vem de novo, vem do clóis do clóis do norte. São sete voltas, vem do clóis, vai com o 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 clóis. E aí, vai com o clóis, vai com o clóis, vai com o clóis, vai com o clóis. E para todos eles... E bota peça, são brancinhos... Passa Michael Grice! Falta para ele... Faltam duas voltas Michael Grice... Será que é hoje Michael Grice? Vamos lá Michael Grice! Acelera... Agora o Tornel! Michael Grice alto para eles! Vem Michael Grice! Acelera o bloco! Então mais uma buba... Contoro do S Michael Grice... Paredão de alta pra eles. Ele oposta para Michael Granz. Acelerar o contínuo e a última volta agora é Michael Granz. É o líder da prova, vem de tudo o ritmo, Michael Granz. E aí Michael Granz abre a última. Tem com o hino, vem com o hino. Michael abre a última. Sobe o hino da vitória pra eles. Vem mantendo a ponta Michael Granz. Metros finais. Metros finais pra ele, Michael Granz. É o hino. Tarei no de alta agora. Já fundou. Já fundou, Michael Granz. Última curva pra ele, será que é hoje? Será que é hoje, Michael Granz? Michael, Michael, vai. Vamos ao mito, ele é campeão. O hino da vitória foi jogando o tempo, soltando os vitórios dele. É hoje, Michael Granz. É campeão, Michael Granz. Olha nesse. Cadê ele? Cadê o Michael Granz? Vem pra cá, Michael Granz. Vamos ao mito. 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 Final da pra ele, isso é hoje.